Olá pessoal, eu sou o professor Zé Pica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o estruturalismo, tá? Eu trouxe aqui a primeira temporada de Prison Break para a gente começar a nossa aula. Então o que a gente vai falar? Vai falar de Etizioni, que é o pai do estruturalismo. Vamos falar da ideia de sociedade de organizações do Etizioni. Depois a gente vai abrir as tipologias do Etizioni, as dois tipos de tipologias que ele propõe. E abrir a de Blau Scott, né? Falar um pouquinho das ideias do Thomson, trazer alguns conceitos específicos para essa escola e falar de apreciação crítica, tá? O que a gente critica nela. Gente, primeiro, como é que a gente chegou no estruturalismo, tá? O estruturalismo, ele chega na década de 50, 60, que é um mundo de pós-segunda guerra mundial e de guerra fria. Lembra que eu já comentei isso em algumas aulas anteriores? Tem um novo contingente de pessoas que chega nas organizações e a gente precisa desburocratizar, precisa desengessar a organização. Então o estruturalismo, ele vem com essa proposta de olhar para outros tipos de organização, propor novos formatos organizacionais. não só para a questão produtiva, mas também para outros tipos de organizações, certo? Então a década de 50, uma década fashion, né? O estruturalismo vem bem nesse formato, tá, gente? Aqui tá o Itizioni, eu trouxe uma foto dele de agora, porque o Itizioni ainda tá vivo, né? Um dos poucos teóricos da administração, assim, que ainda estão vivos. Ele nasceu em 1929 e ele vai completar 92 anos agora, em 2021. Mas o Amitai Werner Itizioni, ele nasceu como Amitai Werner Folk. Por quê? Porque ele nasceu na Alemanha, né? Na colônia, numa colônia alemã, mas ele veio, ele é oriundo de judeus alemães. Os pais dele eram judeus alemães. E aí quando o Hitler toma a Alemanha, né? E faz aquela perseguição aos judeus, o Itizioni, ele é um desses refugiados. Que ele vai, ele sai da Alemanha, ali eu coloquei o barco de refugiados, né? Judeus alemães. E ele vai pra Palestina. E aí ele tira o nome Folk e coloca o nome Itizioni. Então ele vai ficar conhecido como Itizioni, tá? Ele foi mestre na Hebreu University e foi doutor em Sociologia pela Universidade de Colômbia. O Itizioni vai propor uma atualização do conceito de homo-econômicos, né? Daquelas abordagens mais clássicas. Depois de homo-sociales, que é aquela abordagem de escola das relações humanas. Pra um conceito de homo-organizacionales, tá? Que é esse homem organizacional. Não é mais só um ser social, não é só um ser motivado por grana, né? Por salário. E também é um ser que está dentro de uma estrutura, tá? Isso casa muito com a ideia dele. Que é a ideia de sociedade e de organizações. Essa ideia de sociedade e organizações, o Itizioni vai trazer dizendo que a nossa vida, ela é formada de organizações. Então, a nossa vida começa na organização família, nosso pai e nossa mãe nos tem, depois nós viemos pra essa organização, nosso pai e nossa mãe vão nos gerir, até que a gente tenha alguma idade. No meio desse caminho, nós precisamos de hospitais, pra nos atender, pra ver a nossa saúde. Nós vamos precisar de médicos, nós vamos precisar nos alimentar através da indústria, nós vamos precisar cortar o nosso cabelo através de cabreireiro, nós vamos precisar comprar roupas através da indústria têxtil, nós vamos precisar de serviços que nos prestem, nós vamos precisar de serviços de transporte, nós vamos precisar trabalhar. Então, assim, nós vamos ser compostos por organizações a vida inteira. Nós não temos como fugir dessas organizações. E as organizações que nascem com esse sentido de gerir o capital, elas acabam sendo tão grandes e tão escaladas, que acabam sendo divididas em três coisas, né, que o ITZN vai propor. Que são as organizações primárias, as organizações maiores, assim, que é, por exemplo, uma organização automobilística, que faz os carros e tal. Uma organização secundária, que nasce já pra dar apoio a uma organização primária. Por exemplo, uma organização automobilística, que quem faz os carros vai ter ali uma organização secundária de limpeza. A equipe terceirizada de limpeza é uma organização secundária dando apoio a essa primeira organização. E o tempo todo vão estar surgindo novas organizações que vão enxergar lacunas de mercado e vão estar se colocando pra atender. Então, por exemplo, vai ter ali uma organização que vai perceber que esse setor automobilístico ele não consegue fazer uma gestão de fluxo de caixa, por exemplo. E aí vai propor um software, alguma coisa assim, que essa equipe de TI vai vir como essa proposta startup atender a organização primária e secundária. Então, as organizações vão estar sempre surgindo, as primárias, as secundárias e as novas, certo? Por quê? Porque o mundo é globalizado já, o mundo está aberto, o comércio acontece mundialmente. Então, muitas vezes um produto que é vendido por um país ele é produzido no outro, com uma peça que vende outro, uma grande organização primária, às vezes ela não tem produção nenhuma dentro dela. Ela tem produções secundárias e produções de novas organizações que vão, uma faz a peça, a outra monta uma peça com outra coisa, a outra vai lá e faz o design, a outra vai lá e vende. Então, é tudo globalizado, é tudo integrado, certo? Outra coisa, ele vai dizer que as organizações, elas conseguem se controlar, a natureza e o destino delas. Elas conseguem definir quem elas são, o que elas querem fazer e conseguem definir para onde elas querem ir, através de propor um objetivo. O objetivo seria essa imagem da organização. Quem eu quero ser no futuro? O que eu quero ser no futuro? Onde eu quero chegar? O que eu desejo? Qual é a minha meta, né? E esse objetivo da organização vai direcionar a organização. Então, ela consegue se controlar e ela consegue definir o seu destino. E o Etisioni, ele vai ter certa influência marxista, tá? E pós-modernista, então ele vai ser meio assim, incontinencial, de alguma forma. E ele vai dizer que todas as coisas são provisórias, diante de um modelo que vai vir depois. Me explica, professor. A ideia é a seguinte, nada é o fim em si mesmo. As organizações, elas estão mudando o tempo todo, elas estão buscando novos, ser uma coisa nova, ser um outro tipo de organização, atender um outro tipo de mercado, atender um outro país, se colocar de uma outra forma. Então, a organização existe para definir um objetivo. E quando ela atinge esse objetivo, ela precisa propor outro. E aí ela incorpora aquele resultado de objetivo e passa a ser alguma outra coisa, passa a buscar uma outra coisa. Então, todas as coisas são provisórias, diante de um modelo que está por vir. Bem filosófico, o Etisioni, aqui, né, gente? Mas avançando, gente, o Etisioni vai dizer que as organizações, elas passam por um processo de desenvolvimento, baseado em três formas, tá? Desculpa. Baseado em quatro formas. A natureza, o trabalho, o capital e as organizações. Então, a natureza seria quando o homem era nômade. Eu trouxe aqui o Chaves e o Kiko brincando em Acapulco na natureza, né? Mas, assim, o homem era nômade. Então, ele morava na terra, ele tinha o teto por céu, ele consumia o que a natureza oferecia. É uma coisa meio filosófica, mas o homem, ele não está organizado. Ele só consome o que tem ali. Ele vai ali, mata o animal e come. Ou ele vai ali, pega da natureza a plantação. A plantação não, né? O que a natureza deixa crescer e ele come. Então, esse homem nômade. E quando o homem nômade, ele percebe que não tem mais animais a matar, ou vegetais a comer, assim, que nascem da terra, aí ele vai para um outro lugar. Por isso que ele é nômade, né? O segundo estágio das organizações seria o estágio do trabalho. Como o seu madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim tem que trabalhar. Mas a ideia aqui é que o homem, então, ele percebe que ele não pode ficar, tipo, consumindo aquela natureza e indo para outro lugar. Ele precisa se fixar? Como é que ele se fixa? Ele se fixa trabalhando. Ele percebe que não, não posso só comer os animais, assim. Eu preciso, então, criar animais. Eu preciso estimular a criação de animais e tal. Ou eu preciso plantar. Se eu plantar, cresce. E eu fico no mesmo lugar. Eu planto, eu como, eu cresce, eu planto de novo. Então, ele começa a transformar os recursos naturais através do seu trabalho. Que seria esse segundo estágio das organizações. O estágio do trabalho. O terceiro estágio é pagar o aluguel, né? É ganhar dinheiro com o seu trabalho. E por que isso? Porque se percebe que se eu criar animais ou eu plantar e comer, acaba sobrando alguma coisa do que eu plantei. Eu como e sobra. E eu troco. E eu vendo. Ou eu crio gado, consumo aquele gado, mas eu também consigo ter excedentes de gado e aí eu troco, eu vendo. Então, essa venda, esse dinheiro que vem do excedente, ele vira capital quando ele começa a se rentabilizar. Eu tenho um excedente, esse excedente vira dinheiro. Esse dinheiro, eu compro mais coisas para gerar mais excedente, para gerar mais dinheiro. Então, é o fluxo de capital, certo? Que aparece nessa terceira etapa do processo de desenvolvimento. E, por fim, a gente chega nas organizações, né? Está aqui a banquinha do Chaves, para o seu madruga. As organizações, elas são a gerência desse processo de capital. Então, eu vou criar capital através das organizações, eu vou gerir o capital através das organizações. Dentro das organizações, eu vou ter trabalho que vai estar gerando capital. Mas, muitas vezes, a organização, ela vai ser independente do processo de trabalho, ela vai existir para vender, para trocar, para entregar, para receber. Então, as organizações, elas começam, vem por causa do capital, mas elas perpassam. Então, as organizações, elas ficam não somente nessa organização capitalista, e sim a organização hospital, a organização universidade, igreja, partido político, movimento estudantil, certo? Por isso que ele diz que nós somos uma sociedade de organizações. Nada acontece sem as organizações. É essa a ideia do Etisioni, tá, gente? Então, o Etisioni vai fazer algumas considerações, assim, no sentido de que os indivíduos, eles são forçados, no quê? São forçados a atender às exigências das organizações. Eles vão precisar se submeter ao médico, vão ter que esperar para consultar, para eles serem atendidos num banco e terem o seu dinheiro, eles precisam pegar uma ficha e esperar, eles vão precisar trabalhar, vão precisar vender o seu trabalho, eles vão precisar se entregar, né, para as organizações, assim. E isso vai gerar nos indivíduos um conformismo, no sentido de faz parte, eu preciso ir no banco, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, sabe? Ele se conforma. E nesse conformismo, então, os interesses individuais, eles acabam migrando para um interesse de cooperação. Eu faço alguma coisa que ajuda uma pessoa, a outra pessoa faz outra coisa que me ajuda. Então, eu entrego para o mercado de trabalho a minha força de trabalho, no sentido, eu, professor, estou aqui dando aula, eu entrego para o mercado de trabalho uma aula. E você aí que é aluno, está consumindo a minha aula. Então, você está conformado em ter que assistir a minha aula para poder chegar no teu diploma no final do curso. Certo? Outra coisa que vem aqui do Etisione é uma ideia de organização enquanto sistema aberto, social. É a organização que ela perpassa outras coisas fora da organização. Isso fica mais claro depois quando a gente fala do Bertalanff, quando falar de sistema aberto, sistema fechado. Mas o sistema aberto é isso, as influências externas, elas acontecem e a organização precisa aprender a lidar com isso. E uma outra coisa que aparece aqui no Etisione é que os conflitos são desejáveis. Olha de novo a Mary Follett, que ela propôs isso e não tomaram a ideia dela e já foi retomada por quantas pessoas. Mas o Etisione vai dizer que os conflitos são desejáveis porque as frustrações, as desinteligências no ambiente de trabalho, elas levam a adaptações, a novos formatos de trabalho e esses novos formatos de trabalho levam a novas organizações. Então as organizações se retroalimentam. Tá, gente? Gente, existem tipologias de organizações, né? Existem aí os chaves e os chapulins das organizações. E aí eu vou trazer pra vocês três conceitos de tipologias, tá? Vamos lá. Dois desses conceitos são propostos pelo próprio Etisione, tá? O primeiro é olhar as organizações através de uma ótica de pertencimento. Daí eu trouxe aqui o Michael e o Sucre no Prison Break, né? Porque eles estão presos. Por que isso, professor? Porque é o primeiro tipo de organização que o Etisione vai propor. As pessoas, elas pertencem às organizações porque elas são coagidas a isso. Então, são coagidas como? Através da força física. Ou tu permanece, ou tu apanha e tu permanece igual. Se tu te rebelar, tu apanha, tu vai ter que ficar preso, né? E aí um grande exemplo disso seriam as penitenciárias mesmo, as prisões. Então, pertencer de forma coercitiva, tá? Que é pertencer preso. O segundo tipo é a questão utilitária. É pertencer a uma organização pela sua utilidade que eu tenho enquanto vantagem percebida. Eu recebo o meu salário. Então, eu permaneço a uma empresa porque eu tenho esse incentivo econômico. Os exemplos seriam as empresas em geral, as empresas que a gente trabalha, as organizações que nos pagam, certo? E as organizações normativas, que são organizações por ideologia, por fé, por consenso. Eu permaneço porque eu acredito na norma daquela organização. Eu permaneço porque o que aquela organização faz eu acredito. Então, exemplo, professor, igreja, universidade, partido político, hospital, movimentos democráticos, movimentos revolucionários, movimentos estudantis, tá bom? Então, olhar as organizações por uma ótica de pertencimento. Por que as pessoas pertencem às organizações? Depois, a gente tem, também no Etisione, olhar as organizações de uma forma do seu conhecimento. Como é que ela lida com o conhecimento? Que seria o segundo tipo, tá? Então, ela lida com o conhecimento primeiro, as organizações especializadas em conhecimento. O conhecimento nessas organizações é justamente a pesquisa, é justamente o conhecimento aplicado em si mesmo, conhecimento como um fim único. Ah, professor, tá confuso. A universidade mesmo, tu tá na universidade porque tá criando conhecimento, tá gerando pesquisa, a estrutura da universidade é pesquisa, né? O hospital, também, que pesquisa novas doenças, novas curas, novas remédios. Então, especialidade, o conhecimento, né, especializado. Outra, o conhecimento não especializado, que é o quê? É pegar o conhecimento da universidade, o conhecimento da pesquisa e aplicar para alguma coisa. No caso, aplicar para gerar algum lucro, aplicar para gerar algum produto, aplicar para gerar. Entende? Um exemplo seriam as empresas que pegam aí os conhecimentos que a própria teoria da administração gera e utiliza ferramentas para fazer gestão, para fazer a sua organização de processos, de ambiente de trabalho. Então, ela não pesquisa, ela não produz, mas ela consome esse conhecimento gerado. Claro que existem organizações que fazem pesquisa e desenvolvimento. Aí, elas são organizações especializadas, certo? Depois, a gente tem as organizações de serviço, que são organizações que trabalham com o conhecimento para servir as organizações não especializadas. Professor, me dá um exemplo? Claro, são as organizações que dão assessoria às empresas ou que são terceirizadas das empresas, do tipo, uma empresa de software que produz software, ela vai ter uma empresa terceirizada de serviço que vai ter o seu conhecimento de limpeza. Então, essa terceirizada de limpeza limpa o ambiente onde o pessoal que programa trabalha, certo? Depois, a gente tem um outro tipo de tipologia que é a tipologia proposta por Blau Scott, tá? Que é a tipologia proposta por quem é o beneficiário dessa organização. Então, ele vai trazer essa tipologia, primeiro, na questão do benefício mútuo, todo mundo se beneficia, nós participamos da organização porque todo mundo se beneficia, que seriam as cooperativas, as associações de classe, os fundos de pensão, os sindicatos, as pessoas participam por vontade própria, porque aquilo me beneficia de alguma forma, eu participo. Depois, a gente tem a ideia de pertencer por interesse comercial, que aí tem a ver com a empresa. eu pertenço porque eu recebo algo dela, né? E isso se desdobra nos stakeholders, nos shareholders, nos stakeholders, né? Os acionistas, os donos das empresas, os shareholders, também os trabalhadores, as famílias dos trabalhadores, então, a gente faz parte dessa empresa, ela nos beneficia economicamente, financeiramente, tá bom? aí ele também vai propor pertencer por serviço, né? Pertenço porque me beneficio daquele serviço ou porque o meu serviço beneficia a alguém. E aí aqui o Blau e o Scott vão colocar as universidades, as escolas, as igrejas, porque, ah, eu ofereço um serviço religioso, eu aproximo as pessoas de Deus, então eu participo por causa disso. Ou, ah, eu ofereço um serviço humanitário, hospital, né? Eu ajudo as pessoas a melhorarem a sua saúde, então, é pelo benefício e pelo serviço. E, ah, por questão de pesquisa também, de ensino, né? E o beneficiário ser por causa do Estado, que aí eu trouxe ali o Frank, no House of Cards, né? O Estado é o público em geral, é a prefeitura, o governo estadual, o governo, o executivo, o federal, mas, assim, quem se beneficia pertence porque é o Estado, tu tem que te beneficiar daquele Estado, certo? Daquele serviço que ele é público, que ele é obrigatoriamente público. Ou não, né? No caso, tu pode escolher participar daquele serviço ou não, no caso do hospital e tal. Gente, eu trouxe aqui as ideias do Victor Thompson, mas antes disso eu quero passar um videozinho aqui que vocês conhecem, com certeza, eu acho. Prominent families often forget a simple truth que eu encontrei. E que a verdade é isso? Knowledge é poder. Seize ele. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back three paces. Turn around. Close your eyes. Poder é poder. Aqui eu trouxe a Cersei dizendo que poder é poder, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Pro Etisioni, desculpa, pro Victor Thompson, poder não é poder. Poder já foi poder. Eu trouxe a Carola Conca, porque fica muito é o poder, né? Mas assim, o poder, ele era poder antes nas monarquias, nos impérios, em lugares onde o poder é institucionalizado por uma questão tradicional, né? Na própria questão da monarquia é muito nítido. Mas nas instituições de conhecimento, poder é conhecimento. Nas estruturalistas, o conhecimento é poder. Saber com quem falar, saber o que fazer é poder, tá? A Carola Conca vai dizer que o poder é o mundo é de quem faz, né? O Victor Thompson vai dizer que o mundo é de quem sabe as coisas, de quem conhece os caminhos, conhece as teorias, conhece as coisas. Então, poder é conhecimento. Conhecimento é poder. Poder é poder em instituições monárquicas. E aí, rompe isso na ideia estruturalista, estruturalista, tá? Uma outra coisa que o Victor Thompson vai deixar é a ideia de conhecimento e inovação. Então, assim, o conhecimento e a inovação vão ser forças dinâmicas que vão estar atualizando o tempo todo as organizações burocráticas, dando novas caras às organizações burocráticas. Quanto mais conhecimento e mais inovação se gere. Outra coisa que o Victor Thompson vai deixar é que o conhecimento prevalece sobre todos os tipos de estruturas até mesmo as mais rígidas, certo? E outra coisa é a questão de se relacionar bem. Se relacionar bem já não é mais a moda, vamos dizer assim, nas ideias do Thompson, no estruturalismo. E sim conhecer bem a estrutura, o que fazer, as pessoas. Então, conhecer é se dar bem dentro de uma organização. E dentro da organização, então, tu conquista o poder não mais na questão de transferência monárquica, E sim através de méritos, de meritocracia, de estudar, de conhecer. Conhecimento é poder. Poder é o poder da Karol Conká. Conhecimento é poder. Gente, pra gente fechar alguns conceitos, tá? Primeiro, a questão da Escola das Relações Humanas vai abordar a organização informal. A estruturalista vai abordar a organização no formato formal, mas ela vai abrir pra olhar outros tipos de organizações, que são as públicas, as privadas e outras, certo? Os hospitais, as igrejas. Então, se passa a administrar não apenas a empresa, se passa a administrar a organização, ok? Uma outra coisa é que tu estuda o todo. Então, se tu estuda o todo, tu já não mais vai ficar focado em organizar pela família. A empresa é de alguém, daquela família, mas tu contrata um gestor que administra pra ti de forma impessoal. Ele conhece o todo da tua organização, tá bom? Outra coisa é que as universidades, as organizações, elas vão ser pluralistas. Diversos tipos, diversas formas, como a gente viu as tipologias. Uma outra coisa ali que eu trago pra vocês é que o estruturalismo ele bebe das ideias de Fayol, das relações humanas, desculpa, de Fayol, da teoria clássica, de Maia, das relações humanas, de Weber na burocracia e também um pouco das ideias socialistas do Marx, tá? E aí ele cria esse conceito estruturalista. E o estruturalismo ele vai também criticar a sociologia de gado. Ele vai dizer que a motivação ela existe num sentido inescrupuloso se ela não for aplicada num sentido que as pessoas entendam, né? Então muitas vezes tu motiva a pessoa a seguir trabalhando, mas tu não beneficia ela ou com o seu salário ou com a condição adequada de trabalho. Tá bom? Gente, aqui eu vou trazer a apreciação crítica, né? Que alguém vai dizer que as ideias ai que burras dá zero pra ele. É mais ou menos isso. Quem vai dizer que as ideias assim, vai apreciar criticamente, né? O estruturalismo. Vai dizer o seguinte, que o estruturalismo tem uma dupla tendência teórica. Que um lado vai querer olhar sempre a questão de integração da organização como um todo, olhar pra organização num sentido generalista, tá? Juntar tudo e ver de uma forma só. E vai ter um lado que vai ficar olhando só pra questão do conflito, de entender pequenas partes da organização, como que eles brigam, como que eles são conflituosos e como resolver esse conflito. Uma outra coisa que vai se criticar no estruturalismo é a questão da tipologia. Porque vai dizer que as tipologias são simplistas. Tu dividir a organização quanto ao pertencimento, quanto ao benefício que ela te dá, é simplista demais. As organizações elas são maiores que isso. Elas são mais pluralistas. Certo? Então, pode ver, por exemplo, que a universidade ela vai aparecendo os três tipos ali de tipologias. Cada um num aspecto porque tu olha pro mesmo tipo de organização numa outra forma. Outra coisa é que vão dizer que a estruturalista ela tem uma questão de transição. Ela olha pra uma questão pra organização num sentido muito transitório porque tá mudando muito. E eu acho que isso é muito forte. porque vai vir as teorias ambientais depois com o Bertalanff que vão dar um outro olhar pra uma coisa que parece muito estruturalista. Certo? E a gente tem aí a teoria de crise. Vamos chamar a teoria da crise. Tá querendo entender conflito demais, tá querendo descrever demais o que acontece quando gera um conflito e a forma que tu tens de resolver aquele conflito mas não tá propondo muito. Não tá prescrevendo muito. Então, essa ideia aí de tipologias eu trouxe o Michael Schofield fazendo a tipologia de como ele sairia da cadeia como o irmão dele. Mas isso é muito criticado na estruturalista. Gente, avançando pra gente fechar o que nós falamos. Eu trouxe lá no início o Michael na primeira temporada e aqui o Michael na quinta. Então a gente falou do Tizioni de quem ele é e o que ele propôs que ele propôs a ideia de sociedades de organizações. Aí eu trouxe as duas tipologias do Tizioni e a tipologia do Blau Scott Falamos do Vitor Thompson com a ideia de poder não ser mais poder poder ser conhecimento certo? Trabalhamos um pouco as ideias dos conhecimentos específicos aqui dentro e fizemos apreciação crítica. E a perguntinha pra gente interagir aqui é de onde vem o poder então nas organizações contemporâneas? Vai ter gente que vai dizer que poder é poder vai ter gente que vai dizer que poder é conhecimento o que que é poder? De onde vem esse poder? Poder vem institucionalizado? Vem herdado? Vem adquirido? Vem recebido? Como é que vem? De onde ele vem? Quero ouvir vocês nos comentários do vídeo aqui tá? A Carol Conká também que ela tá cantando é o poder e perguntando de onde vem esse poder. Gente aqui as nossas referências que é de novo o nosso livro do Fava tá? No capítulo 13 e o livro do Rida Richter também nas páginas 131 e 153 vou deixar pra download tá? E aqui fica então o meu obrigado com o origami do Michael fica um obrigado pra quem assistiu a nossa aula tá bom? Não esqueçam de responder as perguntas e também de olhar a entrevista que a gente gravou que eu gravei com a Tainara do Mins do 9RS Valeu gente abraço